Pessoas incríveis, é o seguinte, hoje não vai ter um vídeo de conteúdo, porque eu estou pra lançar o meu projeto 4 semanas para emagrecer de vez. Então, tá muito corrido pra mim editar um vídeo, três vídeos por semana. Vou começar a postar um vídeo por semana, mas um vídeo top das galáxias, de qualidade pra vocês, até o final de outubro. No final, em novembro, eu volto a postar três vídeos, gente. Aí depois eu vou viajar em dezembro, volto a postar um, enfim, eu vou me organizar, tá, gente? Mas eu vou estar aqui com vocês, porque, meu Deus, eu amo, gente, nossa, vocês não tem noção de falar, meu coração acelera. Eu amo fazer vídeos aqui no YouTube pra vocês, amo de verdade, isso é minha paixão, é minha vida, eu vou fazer pelo resto da vida. Independente de qualquer coisa, eu vou fazer vídeo, eu nunca vou parar de fazer vídeo. E eu gosto, eu editar os meus vídeos. Mas, enfim, por que que tá essa correria? Por causa do lançamento do meu projeto 4 semanas para emagrecer de vez. O meu projeto terão três bases, neurociência, fisiologia do corpo e depois vai vir o operacional, que é o técnico, que é alimentação e exercício. Por que que esses três pilares são importantes? Neurociência em primeiro lugar, gente. Até por isso que eu tô falando rápido, porque eu preciso ainda ir correr, voltar pra fazer minhas coisas. E por que que você vai correr assim? Exatamente porque eu conheço o meu cérebro, conheço as minhas emoções e preciso correr pra me sentir bem, liberar neurotransmissores, endorfina, eu me sinto muito bem. É um relaxante pra mim correr, né, pra você ver. Se eu não soubesse essas informações, agora eu estaria doida, desesperada, só trabalhando projeto. Ai, meu Deus, tenho que levantar, tenho que fazer isso, tenho que digitar esses vídeos, tenho que fazer isso. Não, primeiro eu tenho que cuidar da minha saúde emocional, da minha saúde mental. Depois vem a fisiologia do corpo. Isso faz com que correr, faz com que eu mantenha meu peso, melhora meu sistema cardiovascular. Cada vez mais nós ficamos mais velhos e vai diminuindo a nossa condição física. Então a gente tem que estar sempre mantendo o nosso sistema cardiovascular, belezinha, o sistema todo do nosso corpo, né? Olha só, aí vem a fisiologia, que tá no meu projeto. Depois vem nutrição. Agora, daqui pra frente, após chegar na minha corrida, é que eu vou comer, saber, sei os alimentos que eu vou comer. Então, assim, primeiro pilar, neurociência. Segundo, fisiologia do corpo. Terceiro, nutrição e exercício. Exercício entra na fisiologia, mas eu falo pra você a importância de você ter uma percepção corporal, um autoconhecimento corporal sobre o seu cérebro, sobre a fisiologia do teu corpo, pra você tomar as atitudes certas e saber por que você está fazendo isso. Não fazer uma reeducação alimentar baseada só no que as pessoas passam pra você, ou se não, indicam pra você, ou se não, é uma dieta que fulano falou que dá certo. Não, você tem que saber se isso condiz com o seu corpo, porque nós temos individualidade biológica. Então, pode ser que meu metabolismo seja baixo, o de vocês seja alto, pode ser que o meu seja alto, o de vocês seja baixo. Então, assim, cada organismo reage de uma forma. Por isso que essa consciência corporal é extremamente importante. E tudo isso vai estar no meu treinamento, de uma forma simples e objetiva. Vou passar vídeos depois falando sobre o meu treinamento. E não sei quando você está vendo esse vídeo, quando vocês estão vendo esse vídeo. Pode ser que já encerrou a turma. Então, vai ter uma turma. Então, vai ter um e-mail pra você deixar. Caso depois eu abra uma próxima turma, você pode deixar o seu e-mail pra você participar desse projeto de transformação de vida, gente. Porque é um projeto totalmente diferente de tudo que vocês já viram. Por que que é diferente? Porque é uma pessoa que pesava 137 quilos e que teve que passar por esses três pilares. Neurociência, fisiologia do corpo, autoconhecimento corporal e nutrição. A pessoa que estudou muito para aplicar todos esses três pilares. Emagrecer 73 quilos e não só isso, ganhar massa muscular. Sem vesícula, não tem mais a vesícula. Comecei com 39 anos ao meu projeto de emagrecimento. Então, assim, é uma pessoa que tem um ticadinho, um pouquinhozinho de coisa pra passar pra vocês sobre essa questão da nutrição, neurociência e fisiologia do corpo. Vem comigo. E você que, de repente, fala assim, mano, eu não quero participar do projeto, não sei o que, não sei o que. Aqui no canal do YouTube tem vídeos das galáxias de pessoas que estão emagrecendo, assim, fora da média. 30, 20, 10, 5 quilos. E o principal, gente, não é isso. O principal é mudar comportamento. As pessoas, elas, nossa, o comentário de vocês me motivam tanto, por isso que eu vou correr. Eu vou correr agora, eu vou correr demais. Por quê? Porque é mudança de comportamento. Olha como é que eu tô acelerada, acelerada pra ir correr. Gente, eu tô feliz demais porque eu vou correr. Imagina uma pessoa que pesava 137 quilos que não queria levantar da cama, não tinha energia pra nada. Então, quando vocês falam que emagreceram e falam, segundo, minha mente tá mudando, eu tô vendo os alimentos de outra forma. Isso é neuroplasticidade, que eu falo no meu livro da neurociência. Isso é transformação de vida. Gente, isso é você ver você e o mundo de uma forma diferente. Ter outra percepção de você e do mundo. Isso é transformação de vida. Então, o mais importante não é a quantidade de peso. De peso aqui nós, olha, já, nossa, quantas pessoas emagreceram. Mas, quando a pessoa fala, Simone, eu tô vendo a vida diferente, eu tô alegre, as pessoas estão dizendo que eu tô emagrecendo. Simone, eu olho no espelho e me amo mais. Simone, assim, assim, assado. Simone, gente, isso que me move. Porque emagrecer, a pessoa emagrece. Mas e aí pra manter? Tem que mudar comportamento. Por isso que no meu módulo, no módulo do meu projeto, a primeira coisa que vai vir é neurociência. Pronto, acabou. Não tem papo. Ah, mas é que não... Não, neurociência. Não tem como, gente. Eu passei pelo processo de transformação de vida. Eu sou uma outra pessoa. Olha os meus vídeos. Eu sou uma outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. O cérebro não é o mesmo. Então, a primeira coisa, neurociência. Aí depois vem fisiologia do corpo e depois vem nutrição e exercícios. Mas a primeira coisa, fisiologia do corpo. É isso aí, meus amores. Deixa eu correr. Ai, meu Deus do céu, coisa boa. Deixa eu correr, gente. Um beijo com ação de vocês. Depois eu vou deixar o link aqui pra quem quiser saber mais sobre o projeto. Pra que que é o projeto? O projeto é pra aquelas pessoas que querem saber os três pilares, como é que funciona a fisiologia do corpo, de uma forma simples e objetiva, né? Outra coisa é saber sobre neurociência. Claro, meu livro da neurociência está muito mais completo. Mas no treinamento eu faço um resumo bem, bem legal. Coloco ferramentas lá, ó. Top das galáxias. Pra vocês usarem. E depois, gente. Alimentação e exercício. Vai ter uma semana comigo, gente. Assim, dentro do treinamento. Uma semana pra ver como é que é minha alimentação, como é que funciona tudo. Exercício, tudo isso, entendeu? Então, assim, tá completo. Tá bonito, gente. Por isso que eu tô feliz, assim. Beijo, coração de vocês. Deixa eu correr.